Olá pessoal, vamos para a resolução da prova do Enem 2021. Estamos aqui com a prova azul, caderninho azul, ok? Vamos resolver as questões de química, fiquem ligados. Vamos lá para a questão aqui 91. A questão 91 fala do cultivo por hidroponia, então vamos lá. No cultivo por hidroponia são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais. Além dos nutrientes, o pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Para o cultivo de alface, valores de pH entre 5,5 e 6 são ideais para o seu desenvolvimento. As correções de pH são feitas pela adição de compostos ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos docivos às plantas. Na tabela são apresentados alguns dados da composição da solução nutritiva de referência para esse cultivo. Também é apresentada a composição de uma solução preparada por um produtor de cultivo hidropônico. Então está aqui a tabela aí com os macronutrientes, os micronutrientes, tem aqui a composição de referência, olha, 5,5 a 6, né? E tem a solução nutritiva que tem o pH 4.3. Então vamos lá. Ele diz aqui o seguinte, para a correção do pH da solução nutritiva preparada, esse produtor pode empregar uma solução de que? Então, olha lá. A solução nutritiva preparada tem o pH 4.3. Ele quer que essa solução fique, né, com o valor de pH entre 5,5 a 6. Ou seja, nós teremos que aumentar esse pH. O que a gente usa, né, para a gente aumentar o pH de uma solução? A gente vai precisar ou de um sal básico ou de uma base mesmo, né? Então a letra A, que é a primeira alternativa, já está descartada porque é um ácido, tá vendo? Então aqui na letra B nós temos o sulfato de cálcio, que é um sal neutro. O óxido de alumínio, que é um fótero. E nós temos aqui o cloreto de ferro 2, que é um sal ácido, né? E por fim nós temos o hidróxido de potássio, que é uma base. Então, o mais adequado aqui para ajustar o pH seria, né, o KOH, dentre as outras opções aqui, ok? Porque trata-se de uma base. Então, resposta correta, letra E, de Eva. Questão 91, letra E. Vamos resolver aqui a questão 95 da prova do Enem, uma questãozinha de química e muito tranquila, hein? A questão fala o seguinte, os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura. Contudo, em razão das suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram banidos. Considere a aplicação de 500 gramas de um pesticida organoclorado em uma cultura e que, em essas certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida no ursolo seja de 5 anos. A massa do pesticida no decorrer de 35 anos será mais próxima de... Então, pessoal, ele fala, então, para a gente considerar uma aplicação, né, de 500 gramas de um pesticida... 500 gramas... E ele fala, também, que o tempo de meia-vida do pesticida é de 5 anos. Ou seja, a cada 5 anos, ele vai se reduzir pela metade. Tá vendo? E aí, ele quer a massa depois de 35 anos. Então, vamos lá, ó. Passados 5 anos, reduz para 250 gramas. Passados 5 anos, reduz para 125 gramas. Passados mais 5 anos, ele reduz para 62, né, vírgula 25 gramas. Passados mais 5 anos, ele reduz para 31,25. Aqui, na verdade, é 62,5, né? Meu Deus do céu. Então, ó, passados mais 5 anos, ele... Passados mais 5 anos, ele reduz para 62,5 gramas. Passados mais 5 anos, ele reduz para 31,25 gramas. Então, até agora, ó, 5, 10, 15, 20. Até agora, 20 anos. Passados, passados 31,20... Passados, né, 5 anos aqui, nós vamos ter 15,625 gramas. Passados mais 5 anos, nós teremos 7,812 gramas. E, por fim, mais 5 anos, 3,9 gramas. Olha lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 anos. Portanto, a massa, depois de 35 anos, será 3,9 gramas. Letra A, A de amor. Vamos para mais uma resolução aqui de questão do Enem, de química. Vamos fazer agora a questão número 97. A simples atitude de não jogar direto no lixo ou no ralo da pia o óleo da cozinha, usado, pode contribuir para a redução da poluição ambiental. Mas o que fazer com o óleo vegetal que não será mais usado? Não existe um modelo ideal de descarte, mas uma alternativa simples tem sido reaproveitá-lo para fazer sabão. Para isso, são necessários, além do próprio óleo, água e soda cáustica. Com base no texto, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo vegetal é denominada de quê? Letra A, redução, epossificação, substituição, esterificação, saponificação. Só pode ser saponificação, né, galerinha? Que é o nome da reação química de produção de sabão. Isso aí, letra E, saponificação. Bem tranquilinha, não é mesmo? Letra E de Eva. Vamos para a resolução de mais uma questãozinha aqui do Enem 2021. Vamos resolver a questão número 101. Ela diz que a obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos, formadores da sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose C6H12O6, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, conforme a equação química descrita. Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol, que após sua purificação, apresenta uma densidade de 0,80 gramas por ml. O melaço utilizado apresentou 50 quilos de monossacarídeos na forma de glicose. O volume do etanol em litro obtido nesse processo é mais próximo de... Então, vamos lá, pessoal. Ele fala aqui pra gente, ó, que 50 gramas, né, do etanol é produzido a partir de 100 gramas de glicose. de glicose, ok? Deixa eu inverter aqui, né, pra ficar mais interessante. Deixa eu fazer a inversão aqui, ó. 100 gramas de glicose obtém-se 50 gramas de etanol. Beleza? Olha lá. 100 gramas de glicose obtém-se, né, 50 gramas de etanol. Só que agora ele tá falando que a gente, que vai ser utilizado, ó, o melaço utilizado, ó, foi de 50 quilos. Correto? 50 quilos. Então, esses 50 quilos vai produzir quantas gramas, né, de etanol? Olha lá. Bem, só que outra coisa importantíssima aqui que ele fala que obtém-se 80% de conversão em etanol. Então, esses 50 quilos, na verdade, apenas 80% irá converter em etanol, ou seja, apenas 40 quilos. Então, nós teremos que fazer aqui, né, a regrinha de 3, dessa forma, ó. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Nós temos 100 gramas de glicose, de glicose, que está para os 50 gramas de etanol, 40 quilos, já ali usando, né, os 80%, como ele mencionou, de glicose, vai produzir quantos, quantos gramas, ou quantos quilos, né, de etanol, né? Aqui, a gente não vai, não precisa transformar a unidade, ó, porque vai ficar, ó, 40 quilos vezes 50 gramas dividido por 100 gramas. Vamos cortar grama com grama, zero com zero, outro zero com outro zero, quatro vezes cinco, nós teremos 20 quilos, ó lá, ok? De etanol. Porém, ele não quer saber a massa, né, ele quer saber o volume. Então, nós vamos ter que converter esse 20 quilos para o volume. E aí, para isso, ele nos deu a densidade. Ele fala que a densidade do etanol, depois de purificado, é 0,8 gramas para 1 ml. Então, 20 quilos, passando aqui, né, já para grama, seria 20 vezes 10 elevado a 3 gramas, vai me dar quantos ml, né? Então, fazendo essa continha aqui, né, nós teremos que 20 vezes 10 elevado a 3 sobre 0,8, né? Olha lá, ok? Então, aqui nós vamos ter gramas, gramas, né, e ml. Então, corta grama com grama, vai sobrar em ml, né? A resposta aqui vai ser 25 vezes 10 a 3 ml. Só que ele quer em litro, para passar para litro, basta a gente dividir isso por mil. Portanto, nós teremos 25 litros de etanol sendo produzido aí, beleza? Portanto, a resposta correta é a letra C. Letra C. Questão número 103. Um técnico analisou um lote de analgésicos que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era 100 miligramas de ácido acetil salicílico por comprimido, princípio ativo, cuja estrutura está apresentada na figura. Além do amido e da celulose, componentes inertes. O técnico realizou os seguintes testes. Obtenção da massa do comprimido, medição da densidade do comprimido, verificação do pH com papel indicador, determinação da temperatura de fusão do comprimido e titulação com solução aquosa de NaOH. Após a realização dos testes, o lote do medicamento foi reprovado, porque a quantidade de ácido acetil salicílico por comprimido foi de apenas 40% da esperada. Está aí a fórmula do ácido acetil salicílico. O teste que permitiu reprovar o lote de analgésicos foi o de número... Bem, então vamos lá, pessoal. Ele realizou os cinco testes, como está descrito aqui. Qual deles que realmente foi responsável por descartar esse lote, visto que a quantidade de ácido foi apenas 40% da esperada. Bem, o que permitiu aí reprovar o lote de analgésicos foi a etapa de número cinco, a titulação por solução aquosa de NaOH. Porque a titulação é uma técnica que visa justamente medir, quantificar aí a concentração das substâncias. Então, só pode ser a etapa cinco, titulação, que é usado, é um método usado entre ácidos e bases, reações de ácidos e bases, né? Então, nós temos aqui uma base, temos aqui o ácido, né? Então, é uma técnica usada aí entre ácidos e bases justamente para determinar a concentração de uma determinada solução. Portanto, a técnica foi a cinco, resposta letra E. É de égua? Ou de Eva, melhor, né? Vamos falar da questão número 106. A icterícia, popularmente conhecida por amarelão, é uma patologia frequente em recém-nascidos. Um bebê com icterícia não consegue metabolizar e excretar de forma eficiente a bilirrubina. Com isso, o acúmulo dessa substância deixa a pele amarelada. A fototerapia é um tratamento da icterícia neonatal. Que consiste na irradiação de luz no bebê. Na presença de luz, a bilirrubina é convertida no seu isômero lumirrubina. Que por ser mais solúvel em água, é excretada pela bilha ou pela urina. A imagem ilustra o que acontece, né? O que ocorre nesse tratamento. Tá aí a estrutura das duas substâncias, a lumirrubina e a bilirrubina. E ele pergunta, na fototerapia, a luz provoca a conversão da bilirrubina no seu isômero? Então, pessoal, lembra que quando ele procura aqui um isômero, né? Ele te dá aqui duas estruturas e ele quer saber, né? O tipo de isomeria, né? Que ocorre entre esses compostos. A gente tem que focar na diferença entre eles. Eu sei que muita gente, ao ler aí, acho que foi logo marcando, né? Isomeria ótica, né? Ele já falou aí que é o isômero ótico porque falou da luz, que a luz provoca, né? E tal, tal, tal. Mas nós temos duas estruturas e é preciso que a gente foque na diferença. O que tem de diferença entre esses compostos, tá? Então, a diferença, pessoal, vocês vão observar que tá na cadeia. Nós temos aqui, olha, uma parte da cadeia fechada e aqui a mesma parte está aberta. Tá vendo? Então, a diferença entre esses dois é o tipo de cadeia. Cadeia, então, letra C. Questão número 113. O ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Após uma sequência de reações, um, dois, três, quatro e cinco, o cobre retorna ao seu estado inicial ao final do ciclo. Então, tá aqui o ciclo do cobre. Cobre, passando, né, para nitrato de cobre, passando para hidróxido de cobre, dois, depois passando óxido de cobre, dois, sulfato de cobre e depois o cobre de novo. Vamos lá o que ele pede. Ele pergunta o seguinte, a reação de redução do cobre ocorre na etapa? Então, vamos voltar aqui. Nós vamos ter que achar o nox, né? Se ele fala de redução, temos que trabalhar com o nox. Qual o nox do cobre aqui, ó? Substância simples, né? Ele está na sua forma simples. O nox é zero. O nox do cobre aqui, olha, dois positivo. Então, daqui para cá, houve uma oxidação. Aqui o nox também é dois positivo. Então, daqui para cá, não alterou o nox. Aqui o cobre também vai ter nox, né? Dois positivo. Olha lá, né? O oxigênio dois negativo, cobre dois positivo. Então, também não alterou o nox. Aqui também, ó, o sulfato de cobre é dois negativo. O cobre aqui é dois positivo. Está vendo? Não alterou o nox. E daqui para cá, passou de dois para zero. Então, a etapa que ocorre a redução do cobre é na etapa cinco, que é quando ele passa de sulfato de cobre para cobre. Beleza? Etapa cinco é a letra correta. Letra E. Vamos falar aqui da questão 116, prova azul. Então, vamos lá, pessoal. Aqui fala que as águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas na figura A. A distinção dessas substâncias pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando sua presença mediante a adição de um reagente específico. O hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido e base de Brosten-Delauri. E aí ele pergunta, o teste positivo será observado com o pesticida? Bem, pessoal, então ele está procurando aqui uma substância ácida, né? Porque nós teremos aqui uma reação de hidróxido de sódio com um ácido, né? Ele fala, o hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido e base. Se o hidróxido de sódio é base, nós estamos procurando um ácido. Como que funciona, né? A acidez entre os compostos orgânicos, né? Ou melhor dizendo, até mesmo entre inorgânicos também, né? Numa escala de acidez entre os compostos, os inorgânicos são os mais ácidos, né? Agora, tratando aí de compostos orgânicos, na sequência, seria os ácidos carboxílicos e depois nós teríamos os fenóis e depois nós teríamos álcool. Essa seria uma escalinha aí, né? Do mais ácido para o menos ácido, tá? Só que ainda a gente tem que levar em conta o efeito indutivo. Alguns grupos, né? Ligantes aí vão fazer com que o composto fique mais ácido ainda, que seria, né? O flúor, o cloro, né? E o nitro, né? Então, seria o que a gente chama aí, né? De grupos atratores, né? Ou seja, que atraem e que aumenta ainda mais, né? A acidez. Que grupos seriam esses, então, né? O flúor, o cloro e o NO2. Então, além de nós estarmos procurando aqui, olha, o ácido carboxílico ou o fenol, né? Ou o álcool, nessa escala, a gente ainda precisa pensar nos efeitos indutores ainda, nos grupos indutores ainda, tá? Que vai aumentar a acidez ainda mais, tá bom? Então, analisando aqui, nós não temos nenhum inorgânico, vamos procurar ácido carboxílico. Nós também não temos ácidos carboxílicos aqui, mas nós temos fenol. Olha aqui o fenol. Nós temos o fenol aqui, né? Fenol aqui. E, além de tudo, ainda tem ligado a ele, olha, cloro, que seria um grupo aí que aumenta ainda mais, né? A acidez. Portanto, o composto que nós estamos procurando é o composto 3. Letra C. É o mais ácido aí, né? Entre todos os outros aí. Porque, além de ser um fenol, ainda contém cloro, que seria um grupo que facilita, que aumenta ainda mais a acidez de um composto. Vamos resolver a questão de número 117, que diz que, com o aumento da população de suínos no Brasil, torna-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria. Uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, os dejetos suínos são 200 vezes mais poluentes. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional ao mesmo tempo em que parte dos recursos hídricos do país são preservados. O biocombustível a que se refere o texto é o... Bem, pessoal, ele está falando aqui, então, né? De restos, de dejetos, de esgoto, né? Olha lá, dejetos suínos e tal, né? E ele está falando, então, de decomposição de matéria orgânica. O gás que é liberado, né, na decomposição de matéria orgânica é o gás metano. Então, se tivesse a opção metano aqui, nós poderíamos marcar também. Não tem metano, mas tem biogás. O metano também é considerado como um biogás, visto que ele vem de decomposição, né, de matéria orgânica. Então, a resposta correta, letra B, biogás. Vamos falar da questão número 122. A imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estação individual para o tratamento do esgoto residencial. Está aqui, então, né, como funciona a estação individual. E ele pergunta, em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial. Então, nós estamos procurando qual das etapas ocorrerá uma decantação. Vamos lá. Na etapa 1, fala que é uma caixa de gordura onde retém os detritos da pia e da cozinha. A etapa 2, fala que é uma caixa de passagem, recebe o que vem dos banheiros e lavanderia. Já a etapa 3 é o tanque séptico. Aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas. Então, é aqui, pessoal, que acontece a decantação. Afinal, decantação é um método de separação de misturas por repouso, né? É isso mesmo. Dá um tempo aí para as partículas mais densas, né, se depositarem ao fundo e as menos densas ficarem na superfície. Então, onde ocorre a decantação é na etapa 3. É isso aí. Continuando aqui só para finalizar, olha, a 4 é caixa de inspeção onde facilita a distribuição dos efluentes, a 5 é um filtro e a 6 é uma cisterna onde vai acontecer aí onde será tratado, né, água, o sistema, né, a água será tratada, né, com cloro. Tá vendo? E a etapa 6, né, será aí uma cisterna onde vai receber aí esse efluente e ele será tratado, né, com cloro. Portanto, a resposta correta é isso mesmo. É a etapa 3, letra C. Vamos resolver a questão de número 124, que diz que o emprego de células de combustível a hidrogênio pode ser uma tecnologia adequada ao transporte automotivo. O quadro apresenta características de 5 tecnologias mais proeminentes de células de combustível. Então, o tipo de célula de combustível tá aqui, temperatura, eletrólito, as semirreações. Aqui embaixo ele fala testes operacionais com esses tipos de células têm indicado que as melhores alternativas para veículos são as que operam em baixos níveis de energia térmica, são formadas por membranas de eletrólitos poliméricos e ocorre em meio ácido. A tecnologia testada mais adequada para o emprego de veículos automotivos é a célula de combustível. Então, nós estamos procurando, só com essa informação aqui, de polímero, a gente já acharia a resposta, porque o único que nós temos de polímero aqui é esse, poliperfluorosulfônico sólido, só por aqui. Mas, ainda analisando os outros, baixos níveis de energia térmica, seria baixa, então a gente pode considerar baixa temperatura, olha lá, e ainda em meio ácido, olha aqui que nós temos o íon hidrogênio, sendo aqui, o íon hidrogênio apresentando aqui, sendo liberado aqui, então nós temos aqui, olha, meio ácido, então nós temos baixa temperatura, nós temos o polímero, e nós temos ainda o meio ácido, ok? Portanto, nós estamos procurando uma célula de combustível, bem, essa aqui, letra C, ok? Letra C, bem, questão do número 130, diz que, com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes, em geral, essas substâncias são ésteres, como as apresentadas no quadro, então está aqui o nome, né, dos flavorizantes, a fórmula deles, e o aroma que eles proporcionam, aí diz que o aroma do flavorizante derivado do ácido etanoico e que apresenta cadeia carbônica saturada é de, bem, pessoal, os ésteres são substâncias, então, provenientes da reação entre um ácido carboxílico e álcool, ácido carboxílico e álcool vai nos dar um éster e ainda água, ok? Então, ele está procurando um éster que seja derivado do ácido carboxílico, né, um ácido carboxílico que, nesse caso aqui, é o etanoico, ou seja, dois carbonos, então, a primeira parte da estrutura tem que vir, né, do ácido etanoico, tem que ter dois carbonos, tá bom? Aqui, olha bem, a primeira parte não é, é um benzeno, descarta, aqui nós teríamos, olha, dois carbonos, ok? Então, aqui é possível que seja, vamos só analisar agora se tem mais algum outro, aqui também nós temos dois carbonos, então, é possível que seja, vamos analisar ainda, aqui tem três carbonos, descarta, aqui tem seis, descarta, ok? Então, aqui ainda tem um nitrogênio no meio, né, descarta, olha, tá vendo? Então, essa primeira parte até aqui seria, né, a parte do ácido, né, mas aqui tem seis carbonos, então, então, nós vamos analisar aqui, esse e esse, né, o acetato de isoamila e o acetato de benzila, como ele disse que a cadeia tem que ser saturada, a gente já descarta o acetato de benzila, portanto, a nossa resposta correta é o acetato de isoamila, que é o nome desse éster, que dá o aroma de banana. Olha lá, nós temos, então, aqui, dois carbonos provenientes do ácido etanoico, uma cadeia saturada, tá vendo? Vamos até representar essa estrutura bonitinha aqui, ó, com os carbonos, né, em aberto, pra você observar direitinho, olha lá, tá vendo? ó, pegando essa mesma estruturinha, ó, tá? E agora, o que nós temos aqui? CH2, né, duas vezes, eu tenho CH, e ligado a esse CH, tem um CH3, e aqui tem um outro CH3, portanto, uma cadeia saturada, ok? Letra B, banana. Letra B de banana, olha aí, deu certinho, né? Questão número 133, que diz que, o quadro lista alguns dispositivos eletrônicos, que estão presentes no dia a dia, bem como a caixa de força eletromotriz, necessária ao seu funcionamento. Então, nós temos aqui, cinco dispositivos eletrônicos, ó, relógio de parede, celular, câmera digital, carrinho de controle remoto, notebook, laptop, e ele traz aqui também, a faixa de força eletromotriz, de cada dispositivo, ok? E ele pede, considere que uma bateria é constituída, pela associação, de três pilhas de lítio e iodo, nas condições padrão, conforme as semirreações de redução apresentadas. Essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico? Será que essa bateria vai dar para funcionar, né? Qual desses dispositivos aqui? Para saber isso, a gente vai precisar calcular, então, né? O ΔE, a DDP dessa pilha. Muito simples calcular a DDP dessa pilha. Olha lá, pessoal. ΔE é igual, o potencial de redução do maior, menos o potencial de redução do menor, ok? Então, ΔE é igual, o maior aqui, 0,54, mais 0,54, menos o menor aqui, que é menos 3,05. Então, ΔE é igual, mais 0,54, menos com menos mais, mais 3,05. Então, nós temos 3,59 volts. Porém, né? Ele fala que são 3 pilhas dessa. Então, nós temos que multiplicar isso aqui por 3, que vai dar 10,77 volts. 10,77 volts daria para funcionar? Qual dispositivo, hein, pessoal? Olha lá, nós teríamos aqui, seria capaz de funcionar com carrinho de controle remoto. Dispositivo 4. O dispositivo 4 está na letra D. D de dado. Olá, pessoal, vamos para a resolução aqui de mais uma questãozinha ENEM 2021, questão número 135 da prova azul, que diz que o Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes, LEDs, células fotovoltaicas, etc. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero. Um exemplo desse polímero é representado pela estrutura. Então, nós estamos procurando ligações duplas conjugadas, que é quando você tem na estrutura da cadeia uma alternância de ligações duplas e simples. Tá certo? Então, observe aqui na letra A que na cadeia principal nem tem ligação dupla, né? Aqui tem um benzeno, mas ele funciona como uma ramificação, é o fenil. Então, aqui na cadeia principal nem tem dupla, então já descarta a letra A. A letra B, da mesma forma, não tem ligação dupla na cadeia principal, então também já descarta, né? Tem uma dupla aqui, mas não é na cadeia principal. A letra C, nós temos uma ligação dupla aqui, ó. Porém, olha a sequência aqui, né? O que que tá acontecendo na sequência aqui, ó. Nós temos simples, simples, dupla, simples. Tá vendo? Nós temos, nós estamos procurando uma alternância, tá certo? Então, se aqui é simples, aqui teria que ter dupla, ou então aqui teria que ter uma dupla, tá vendo? Pra ser dupla, simples, dupla, simples, né? Mas não. E lembrando, pessoal, que esse N, o que que significa esse N? Que essa estrutura vai se repetir várias vezes, tá certo? Então, a gente teria que dar continuidade a essa sequência aqui, ó. Não tem, aqui no caso, né? Nessa letra C. Simples, simples, dupla, simples. Então, viria o que aqui na sequência, né? Simples, simples, dupla, simples. Tá vendo? Se eu fosse repetir, ó. Simples, simples, dupla, simples. Então, eu teria o que? Duas simples, né? Simples, simples, ó. Simples, simples. Aqui eu teria uma dupla. Aí, depois viria simples, simples. Aí, depois viria uma dupla. Simples, simples. Depois viria uma dupla. E por aí vai. Então, aqui, não temos uma alternância. Simples, dupla, simples, dupla. Tá vendo? Não há alternância aqui, ok? Aqui vocês estão observando que tem duas simples depois de uma dupla, tá? Então, a letra C sai fora, né? Já a letra D, olha o que nós temos na letra D, ó. Na letra D seria isso aqui, ó. Simples, dupla, simples. Agora, imagina. Então, agora eu vou repetir isso várias vezes, ó. A sequência vai ser simples, dupla, simples, não é? Então, o que que eu venho agora? Dupla, simples, dupla. Depois vem simples, dupla. Tá vendo? Ó, não é simples, dupla, simples. Então, agora a mesma coisa. Depois do simples, ó. Dupla, simples, dupla, simples, dupla. Tá vendo? Estamos repetindo várias vezes isso aqui. Então, aqui nós temos uma alternância. Letra D, ok? A letra E, ó, também... A letra E não dá essa alternância que a gente procura, porque tem simples, dupla, simples, simples. Tá vendo? Então, na sequência, ó, seria simples, dupla, simples, simples. Então, aqui também, né? Nós não teríamos a alternância que a gente procura, né? Então, a letra correta realmente é a letra D, de dado.